Na minha época de igreja, eu sempre aprendi a decorar o que era a fé. A fé é o firme fundamento daquilo que se crê e a certeza daquilo que se espera. E aí eu sempre ficava me perguntando, mas como é que eu tenho certeza que eu sei o que é a fé? Porque você ter fé, dizer que ter fé é uma coisa, dizer que tem fé. Mas como que eu tenho a certeza de que eu realmente tenho uma fé genuína? E é por isso que eu hoje vou fazer aqui as 12 características que distinguem que você realmente tem fé ou não. E isso baseado no livro de Urântia, porque ele tem uma parte aqui, que você vai estar acompanhando diretamente comigo, que fala exatamente sobre 12 atributos que distinguem que você tem uma fé genuína ou não. Ah, mas malvore, isso aí que você está dizendo é muito pouco para saber se eu tenho ou não tenho fé. Ah, mas malvore, você pode ter fé e talvez não tenha uns atributos aí. Sim, gente, mas vocês sabem que eu uso sempre o livro de Urântia como parâmetro para me dizer o que é aquilo que eu quero acreditar. Então, se tenho resposta por ele, eu simplesmente vou fazer o que aqui para você? Passar adiante, correto? Eu não vou aqui unir coisas de minhas crenças anteriores, eu não vou aqui fazer um mesclado de outras crenças, outros estudos que eu tenha feito no passado, se o canal é sobre o livro de Urântia. Então, tudo que eu vier a falar aqui sempre será baseado em quê? Beleza, pessoal? Então, vamos conhecer os 12 parâmetros que distinguem se você tem uma fé genuína ou não, ok? Isso baseado no livro de Urântia, certo? Vamos lá para a primeira. A fé genuína, ela faz a ética e a moral progredirem a despeito de tendências animais inerentes e adversas. Então, geralmente, se você tiver uma fé genuinamente mesmo, genuína, você com certeza terá uma visão do mundo de uma forma moral diferente dos demais seres humanos. Você conseguirá ver, conseguirá sentir as coisas com uma moral mais aguçada. Você vai, por exemplo, ver uma pessoa jogando um papel no chão e vai se incomodar com aquilo. Você vai ver uma pessoa furando fila e vai se incomodar com aquilo. Não estou dizendo se incomodar, não estou dizendo que você vai reagir, que é o meu caso. Eu já reajo direto, já vou logo, sei lá, estou em uma fila de banco, o povo não tem aquela consciência de ficar organizado, eu já tenho aquele hábitozinho, creio que seria até um mau hábito de ir lá e tentar ajudar as pessoas a se coordenarem na fila. Se eu vejo uma pessoa jogando lixo no chão, eu já vou logo e, pô, no mínimo eu peço a pessoa pegar de volta, né? Mas, em geral, não é assim que funciona. Até porque, como eu digo, eu sempre costumo dizer, eu sou periferia do livro adiurante. Eu chego logo de forma maturária. Pô, meu irmão, é verdadeiro, eu já coloco no chão, cara. Pô, vamos conservar as coisas mais limpas, né? Já chego logo dando um passo afora, que não é bem assim que deve agir, né? Mas, é, sou eu, né? A segunda característica, produz uma mosca gigante no meu joelho. Espera aí um instantinho só. Olha isso. Não sei se dá para pegar. Estou conseguindo ver aqui? Não sei se dá para conseguir ver. Vem. Voou. Cuxo, credo. Olha o que, eu estou no Jurassic Park, um dinossauro no meu joelho aqui. Sem sacanagem, sem conseguir ver na câmera, desse tamanho a mosca, meu Deus, você quer levar meu joelho embora. Segunda característica que distingue que você tem uma fé genuína. A fé genuína, ela produz uma sublime confiança na bondade de Deus, mesmo em face do desapontamento amargo ou derrotas esmagadoras. Infelizmente, o ser humano tem esse hábito de, quando ela, sabe aqui, mosca? Meu Deus. Vocês devem estar ouvindo aí, né? O ser humano tem o hábito de, quando sofre algum tipo de derrota, seja, deixa eu segurar a câmera aqui, está balançando. Está ventando, vocês estão vendo que está ventando aí, né? Ele tem o hábito de, quando sofre uma derrota, já bota logo a culpa em Deus e perdem a fé no Pai. Não, a culpa é do Senhor e que o Senhor quer me acabar comigo, quer me ferrar. Gente, o Pai, ele simplesmente vai responder a nós como nós respondemos a Ele. Então, se você, meu Deus, então se você tem aquela fé genuína no Pai, você vai entender, aqui nas demais, estou na segunda, né? Nas demais qualidades da fé genuína, você vai entendendo que o Pai nada tem a ver com as suas derrotas humanas. O Pai simplesmente quer o teu melhor se você buscar isso dele, ok? Então, se você sofreu alguma derrota, tem gente aí que excomunga a Deus até por causa que o time de futebol perdeu. Você tem noção da coisa, né? Vamos para a terceira qualidade, quem tem uma fé genuína. A fé genuína, ela gera profunda coragem e confiança a despeito de adversidades naturais e de calamidades físicas. É aquela pessoa que quando, vamos supor, eu estou aqui, nesse ambiente, e sei lá, de repente, me vem uma tsunami. Eu vou olhar para trás e, poxa, Deus me abandonou. Ah, o Pai me abandonou porque deixou que eu morresse aqui nessa calamidade, nessa catástrofe, um terremoto, que às vezes tem um terremotinhozinho aqui em Panamá, muito pouco, mas às vezes tem, de repente, um terremoto faz a minha casa cair. A culpa é de quem? Não, gente, não é de Deus. É simplesmente o nosso planeta. Simples, não tem culpa. É o nosso planeta sobrevivendo, respirando, ok? Então, esquece Deus nessa história. Ele não tem culpa. Não, é não esquecer de esquecer. É esquecer de acusá-lo. Ele não tem culpa de nada. Aconteceu a calamidade? Louve ao Senhor. Simples assim. Vamos para a quarta. A fé genuína demonstra equilíbrio e compostura inexplicáveis a despeito mesmo de doenças desconcertantes e de um sofrimento físico agudo. É a famosa desculpa que muitas pessoas ficam doentes e acabam fazendo o quê? É por que Deus me colocou essa maldição na minha vida. Por que Deus deixou que eu ficasse doente? Gente, eu já até expliquei sobre isso num vídeo onde eu falo sobre a saúde no livro de Urântia. E eu estou olhando assim para baixo porque toda hora aquela mosca gigante, sabe? Aquela aberração monstruosa, aquele ser jurássico, toda hora eu paro aqui no meu joelho, sei lá, se esse bicho me pica aqui, não sei. Então, está falando sobre o quê mesmo? Acabei esquecendo. Ah, sofrimento. E aí as pessoas tendem a colocar culpa das suas doenças em Deus. Que Deus está me castigando. Essa enfermidade Deus me colocou porque é castigo. Eu tenho que passar por isso. Gente, infelizmente nós vivemos num planeta decimal. Um planeta decimal não teve, ainda mais a gente aqui, além de ser decimal, ainda sofreu a rebelião de Lúcifer. Então, vocês imaginam um planeta que já tem um padrão pré-formado, que já está tudo ali já engatilhado, tudo certinho para poder desenvolver. E ele sofre rebelião, não vai ter influência divina. Se ele já sofre, imagina as reações adversas de um planeta em que é decimal, tudo é experiência e ainda tem a rebelião de Lúcifer, que você tem que cortar o contato direto com os seres celestiais. Complica, não é? Então, os portadores da vida fizeram mágica com a gente aqui. Eles tiveram que, sei lá, se superar, porque eles tinham que preparar um corpo e sem auxílio para poder coordenar. E aí a gente evoluiu dessa maneira, uma maneira assim, um experimento com defeito, digamos assim. Então, as enfermidades não é proveniente de Deus. Ele não tem culpa de você ter chegado a ter uma doença que te gere dor o dia inteiro, por exemplo. Eu, por exemplo, tenho uma doença que me gera dor o dia inteiro. e ainda assim, o que eu faço em retribuição? Eu gravo esses vídeos para vocês. É a minha forma de retribuir tudo o que o pai fez por mim. Você acha que a doença ele fez por mim? Não. Aconteceu. Eu vou fazer o quê? A culpa é do pai? Não. É do meu corpo. Então, para que eu vou ficar acusando o pai de ele ser o culpado de eu ter doença? Não. O culpado é o meu corpo, o meu corpo biológico. Se eu morrer amanhã, louvado seja Deus. Ué, todo mundo tem que morrer um dia mesmo, né? Vamos para a sexta. Quinta. A quinta mantém a fé genuína, ela mantém um misterioso equilíbrio e a integridade da personalidade em face de maus tratos e da mais flagrante injustiça. Da mesma forma que eu falei com vocês sobre a doença, né? As pessoas geralmente costumam falar o quê? Mas por que Deus permite tanta injustiça no mundo? E que na África as pessoas são pobres, morrem de fome. Gente, eu creio dessa forma. Existe uma briga espiritual muito grande para poder o nosso planeta se alinhar. Mas infelizmente o ser humano tem uma cultura de dois, três mil anos de sofrimento, de deterioração. Seja espiritual, seja intelectual, seja cultural. Ele tem. Então isso não é de um dia para o outro. Vamos sofrer? Vamos sofrer. Mas a fé no Pai, ela tem que continuar. Porque se não fosse por isso, vocês não tem noção de como isso aqui estaria bem pior. Entendeu? Vamos para a sexta. A fé genuína mantém uma confiança divina na vitória última a despeito das crueldades de um destino aparentemente cego e da indiferença aparentemente total das forças naturais para com o bem-estar humano. É praticamente a mesma coisa que eu falei no anterior, né? O ser humano pretende achar que o mundo inteiro está abandonado por Deus. Mas não é bem assim. Então se você tem essa fé genuína, você vai continuar crendo no Pai, você vai conseguir olhar o copo um pouco cheio, não o copo um pouco vazio. Porque quanto mais continuarmos vendo o copo um pouquinho cheio, mais o Pai se aproxima de nós e mais a fé nele aumenta. Quanto mais fé nele, mais próximo do divino nós vamos estar. E mais perto de acabar essas injustiças no mundo, vamos estar também. Então mesmo que você veja tanta injustiça, tantos problemas culturais, humanitários no nosso mundo, mantenha a fé no Pai. Porque Ele está no controle, mas nós temos que ajudá-lo, pelo menos crendo nele. Vamos para a sétima. Persiste inquebrantavelmente na crença em Deus, apesar de todas as demonstrações em contrário da lógica, e resiste com êxito a todos os outros sofismas intelectuais. Também está incluso no que eu falei anteriormente, correto? Vamos para a oitava? Olha o ventinho que delícia. Deixa eu segurar a câmera aqui, porque... Está balançando, né? Aí... Esse ventinho aqui é coisa muito rara. É por isso que geralmente eu gravo aqui na florestinha. Eu chamo de minha florestinha, né? Descobri ela aqui agora. Adoro gravar aqui, porque tem esse ventinho fresquinho. Mesmo com essa lua aqui em cima. Oitavo. A fé genuína continua a demonstrar uma fé... A pessoa com a fé genuína, né? Continua a demonstrar uma fé destemida na sobrevivência da alma, apesar dos ensinamentos enganosos, da falsa ciência e da ilusão persuasiva das filosofias insanas. Isso é que é o grave, gente. Isso é que é o grave. Você manter a fé, mesmo quando a ciência e até algumas religiões intelectuais, sabe? Algumas pessoas até tendem a transformar tudo que é belo, tudo que é perfeito que o Pai nos deu, adaptar isso para o dia a dia dessas pessoas, para o que elas acreditam. Porque a fé é uma coisa oriunda do Pai. Então, se você trabalha a fé das pessoas conforme a tua crença, você não está ajudando ninguém a nada. Deixa eu parar aqui um pouco. A câmera está balançando. Isso. Você simplesmente vai estar fazendo essa pessoa sofrer um atraso espiritual no crescimento intelectual dela. Intelectual e espiritual também, né? Então, se você tem a sua convicção religiosa, mas encontrou o livro de Urântia, leu o livro de Urântia, entendeu, compreendeu em seu coração que o livro de Urântia contém a verdade que o Pai quer nos trazer, mas que não tem aquilo no livro de Urântia que você acredita, como, por exemplo, no vídeo anterior, reencarnação. Não, no livro de Urântia não tem reencarnação. Mas eu acredito que a reencarnação seja correta. E eu também acredito no livro de Urântia. Então, eu vou fazer o quê? E, para poder ficar melhor ao meu querer, a minha crença, eu vou inserir alguma ideia, vou pegar algum trecho no livro de Urântia, trabalhar ele, para poder ele dar base para aquilo que eu acredito que é a ideologia da reencarnação, por exemplo. Acho que tem muitas outras coisas aí que a gente poderia citar. Então, se você tem a sua ideologia, a sua religião, que não tem nada a ver com o livro de Urântia, como eu falei no vídeo anterior, das duas, uma. Ou você abandona o livro de Urântia e continua na sua crença, ou você assume o livro de Urântia e esquece a sua crença, caso ela não esteja inclusa no livro de Urântia. Quer ver um exemplo? Eu não sei por que eu sofro tanto ataque de leitores da Bíblia. Porque eu aqui falo do quê? Do Espírito Santo. Eu falo do Espírito da Verdade. Eu falo de amar o Senhor, seguir ao Pai. Tudo que eles aprenderam, aprenderam a ser, a fazer. Mas eles aprenderam uma outra coisa também. Amar o livro. Livro, acima de todas as coisas, que é o livro preto. Aí eles me atacam porque eu falo mal do livro. Porque o livro está ensinando eles errado. Não 100%. Tem muita coisa aproveitável na Bíblia. Mas dizer que a Bíblia é 100%, 100% fiel à Palavra de Deus, pelo amor do Pai, pelo amor de Deus, é você assinar um atestado de ignorância. Mas você tem todo o dia de me criticar. Você quer me criticar? Primeiro, leia o que eu prego. Eu posso falar da Bíblia. Você que lê a Bíblia não pode falar do livro de Urântia, porque você não lê o livro de Urântia. Depois que você lê o livro de Urântia por inteiro, você pode criticar o que eu falo. Olha, Leandro, o livro de Urântia está errado nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto. Você falou errado nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto. Mas não venha aqui no canal me acusar de algo que você nem conhece. Ou então adulterar o que está no livro de Urântia e depois acusar que eu tenho que abrir minha mente, que eu tenho que olhar além das entrelinhas. Não, meu querido, eu tenho que olhar o que está aqui. Se você quer olhar de acordo com o kardecismo, se você quer olhar de acordo com o talmud, de acordo com o budismo, o problema é seu. Agora, não vou eu querer incluir aqui o budismo, incluir aqui o talmud, incluir o kardecismo no livro de Urântia. Porque ele não fala sobre isso. Ele fala sobre o Pai e ponto. A forma, o caminho mais simples de chegar ao Pai. Ele não tem que mistificar a coisa, ok? Nós estamos no nove. A fé genuína, a pessoa que tem a fé genuína, vive e triunfa independentemente da sobrecarga esmagadora de civilizações tornadas complexas e tendenciosas nos tempos modernos. Praticamente resumir tudo isso no que eu falei anteriormente, ok? Décimo. A pessoa que tem uma fé genuína contribui para a sobrevivência contínua do altruísmo, a despeito do egoísmo humano, do antagonismo social, da ganância da indústria, da ganância da indústria e dos desajustes políticos. É o que a gente vive bem no Brasil, né? Bem, eu, graças a Deus, não vivo mais. Mas se você ainda mora no Brasil, creio que muitos de vocês ainda moram, tem amigos aqui que acompanham nosso canal da Suíça, acompanham nosso canal do México, do Japão, da Holanda, de Estados Unidos, Portugal, Angola, gente, amigos aí de Angola, que podem ser que não vivam essa realidade. Infelizmente Angola também está um pouco conturbado, né? Mas, agora, nós sabemos os conflitos políticos idealizados lá no nosso país, Brasil no caso. E se você abandonar a Deus porque pensa que tudo aquilo ali está acontecendo porque Deus abandonou o país, você vai estar demonstrando que não tem, assim, uma fé genuína, ok? Então, você ter fé vendo tudo isso que está acontecendo e, mesmo assim, continuar acreditando no Pai. Pura e simplesmente assim. Vamos para a décima primeira. Pessoa que tem a fé genuína adere com firmeza a uma crença sublime na unidade do universo e no guiamento divino, sem preocupações quanto à presença perturbadora do mal e do pecado. Até pegou pesado, né? Aí já pegou pesado. Seja algo que você tem que... Uma crença sublime na unidade do universo e no guiamento divino, sem preocupações quanto à presença perturbadora do mal e do pecado. O ser humano ainda está complicado de chegar a esse ponto aí, porque você acreditar no guiamento do Pai e defecar e se locomover para as coisas ruins que acontecem é complicado. É complicado. Quem chegou a esse nível aí já está maestro já, porque o cara tem que ter muito sangue de barata, hein? Eu, particularmente, não tenho. Então, pula essa parte 11 aí na minha vida porque eu ainda tenho que trabalhar isso. E o 12, por último. A pessoa que tem uma fé genuína, ela continua adorando a Deus. Era isso. Continua adorando a Deus a despeito de tudo e todos. Ousa declarar. Ainda que Ele me mate, ainda assim servirei a Ele. É, isso aí é comigo. Estou nem aí. Quer me matar, Pai? É, por Tua honra e glória. Então, meus irmãos, agradeço mais uma vez a presença de vocês aqui no meu canal, compartilhando, curtindo, comentando. Peço a vocês, sempre que me ajudem, com comentários, com dicas, com pedidos. Leandro, fala sobre determinado assunto. Pode ser polêmica. A gente aqui aceita polêmica. Pode ser. Não tem problema, não. Aqui vocês sabem que eu não tenho medo de falar. Só não gosto, eu particularmente, não gosto quando as pessoas vêm e falam. Por exemplo, um evangélico que segue a Bíblia vem e fala mal do livro de Urântia. Ele tem todo o direito de falar mal do livro de Urântia e deve assim fazer. Mas, primeiro que ele conheça o que ele está falando mal. Agora, se você já leu o livro de Urântia, distorceu ele e quer colocar as suas ideias nele, nem comenta comigo aqui no canal porque eu vou ser grosseiro com você. Me perdoe, eu sou arcaico, eu sou um bronco, eu sou, como eu falo, periferia de Urântia. Então, se você distorceu o livro de Urântia e vier colocar aqui suas ideias torpes no canal onde eu estou administrando, onde eu estou fazendo aqui minhas apresentações altruístas do livro de Urântia, que eu faço isso por agradecimento ao pai por tudo que ele fez na minha vida, tentando passar aqui a vocês um pouquinho do que é essa maravilha na minha vida, se você quiser falar bem do livro de Urântia da sua forma, trabalhando ele, modificando a informação dele a seu bel prazer, deixa eu parar aqui, e colocando a tua crença dentro dele, me perdoe, mas você vai tomar pedrada. E eu, infelizmente, sou bronco a esse ponto de te dar uma pedrada e eu pouco me importo se você é de luz, se você é de treva, ou se você é um buscador da luz e um escambau a quatro. Falou besteira do livro de Urântia, meu amigo, eu vou cair em cima da tua cabeça. do livro de Urântia,